Fala moçada, bom ou não? Pessoal, estou aqui na luta Gente, estou aqui na luta Pessoal, só Informar vocês que a imagem vai ficar muito legal Vai ficar clareando, escurecendo Eu estou com outro telefone aqui, o meu estragou Deu pau, é isso mesmo Vocês vão ter que acostumar com tremida aí Pessoal, agora, até eu conseguir Comprar outro iPhone, aquele lá deu pau E fiquei sem telefone, e agora ele Deu uma parada cardíaca nele Eu levei ele na cidade e ressuscitei ele Agora Eu acho que foi de uma vez, parou de novo Então até organizar, aí eu peguei o telefone Da Adriele, para estar usando E aí pessoal Quero agradecer a todos A semana fizemos uma live No caso foi antes de ontem, ontem na verdade E fizemos uma live Aqui no canal, deu bastante gente Graças a Deus, interagimos bastante E agora Eu quero agradecer a todos que estavam na live Agradecer a todos vocês que estão chegando no canal novos Novas pessoas que estão chegando no canal Novas pessoas, estão chegando bastante gente mesmo Graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo Estamos começando um sítio do zero Plantando, fazendo tudo do zero Eu falo do zero, pessoal Quando eu falo do zero, não é porque a gente começou agora há poucos dias Que muita gente vai entender mal E falar assim, mas Vaguinha tem dois anos nessa roça aí já, nessa chacra Está falando que começou no sítio do zero Não é É o sítio do zero que eu falo É porque quando a gente pegou só estava no capim Então vocês sabem É até enjoado eu ficar repetindo isso aí Mas tem muitas pessoas novas que chegou agora E está querendo saber Quem sou eu, quem somos nós E eu sou o Vaguinho Aquela ali é minha esposa A Adriele está sentada ali olhando eu trabalhar Só que ontem Ela me ajudou aqui, então hoje ela está descansando Então pessoal, a gente tem esse canal A gente compartilha tudo com vocês aqui um pouco De tudo e mais um pouco com vocês A gente está na luta fazendo nossa casa Organizando tudo Fizemos aquela cozinha lá Igual vocês estão vendo E para as pessoas que já estão aqui no canal Hoje estou aqui fazendo a limpeza da nossa roça aqui De mandioca, de macaxeira Está limpando aqui Vaguinha, você plantou quantos mil? Plantando três mil pés de mandioca Amarelinha, da casca branca E hoje nós estamos fazendo a limpeza aqui E também pessoal As bananas que as capivaras estão comendo Estão acabando com nossas bananeiras ali A gente gravou um vídeo e colocou no Quai Muita gente criticou Muita gente falou que Eu estou invadindo o habitat dela Que não sei o que Eu sei que esse vídeo já está com mais de cento e poucas mil visualizações Lá no Quai E a gente vai ficando por aqui pessoal A gente vai ter que trabalhar A gente vai ter que evitar Nela estar comendo Muitas conversas lá Faz isso, faz aquilo A gente não vai fazer por causa que a gente não quer O mal para elas A gente quer afastar elas na verdade E aí muitas pessoas Deu a dica para a gente estar passando Besou criol Criolina Nos pés de banana Vocês estão vendo aqui atrás E é o que vamos fazer pessoal Vamos estar passando a criolina Para estar afastando ela Eu estou aqui Suado Agarrado, lanchado aqui E Deu um mato aqui Pensa no mato dos gramados Só que lá do outro lado Deu cipó Bastante cipó E aqui deu esse mato pessoal Vou virar a câmera para vocês verem Como é que está aqui E vocês vão ver Deixa eu ver se eu consigo Virar a câmera Ah pessoal Aqui ó Aqui eu estava Cheguei aqui agorinha Estava trabalhando em casa Fazendo algumas coisas Mais uma vez Perdoa por causa da imagem Vai ficar meio tremida Vou tentar evitar De não mexer tanto no celular Mas não tem como Não tem estabilizador Não vai Eu estou sem Pau de selfie aqui Mas aí pessoal O que acontece Estou capinando aqui E aqui saiu muito Desse mato aqui Não sei se vocês conhecem Na região de vocês Pensa no mato desgramado É esse aqui Tá gente Esse aqui É o Mato mais danado Só que Quando ele está novinho Assim ele é bom Tirar Ele é bom Tirar Aqui eu estou arrancando Tudo de mão Não estou cortando ele Por que eu estou arrancando De mão Porque se eu cortar ele Ele vai nascer de novo Olha aí E aqui eu não posso Passar o veneno Eu não posso passar o veneno Se eu passar o veneno Já era Vocês estão entendendo E aqui está assim O mato Está coberto Ali onde Mas a Adriele Nós escapinamos aqui Nós fizemos uma limpeza aqui E aí Graças a Deus Ficou até bom Aquela parte De lá Agora deu uma imagem Bonita Aquela parte Que vocês estão vendo Lá do outro lado Já está tudo limpa Né Já está tudo organizado Eu vou até lhe mostrar Para vocês Como é que está lá Para vocês entenderem Ontem na live O pessoal perguntou Olha lá galera Nossa casinha A nossa represa aqui Lá eu estou começando A roçar já também Vou mostrar para vocês ali Me perdoem Eu estou meio ofegante Cansado aqui Vou mostrar para vocês Como é que está As mandiocas aí Olha aí O Andréle passou Capinando aqui Né Andréle Passou capinando aqui ontem Você vê que só saiu dele Mas como que a terra Foi gradeada Então vem muita praga Do lado de cá Tem pasto E do outro lado Também tem pasto E eu vou mostrar para vocês Como é que está maior ali Aqui galera Deu uma falhada no meio Mas nada que Não vai atrapalhar Deu uma falhadinha Eu nem limpei aqui ainda Está meio falhada Mas nós vamos Aqui eu vou mostrar Outra para vocês Aqui como é que está Ó Isso aqui já está limpo Gente Isso aqui foi plantado Há poucos dias também Está limpa Limpa Olha aí É novinha Igual aquelas Só aquela que vocês Estão vendo na frente Que é a maior Eu plantei ela Primeiro Estou descalço E aí A pedra velha Danada no pé Essa aqui Gente Essa aqui é top Essa aqui é a maior zona Que nós temos aqui Olha aí Essa aqui ficou boa Só que nessa moita Aqui também vai dar falhadinha Mas nada que atrapalhe Eu adubei elas Está todas adubadas Olha aí Olha para baixo Como é que está Estão vendo Elas estão bonitas Aqui As carreiras aqui Olha para vocês verem Cada pé de mandioca Muito bonito Olha para vocês verem Que lindas que estão Eu adubei elas pessoal Então está todas adubadas Aqui Essa parte aqui Até lá embaixo Até chegar lá Até chegar lá Na frente Deve ter umas 1.200 Até lá 1.300 mais ou menos E para lá tem o restante Resumindo a 3.000 pé De mandioca Aqui Entendeu Então está desse jeito Aí pessoal O que acontece É Eu vou ficar com esse celular Aqui até Organizar o outro Mas vocês não vão ficar Sem vídeo no canal A gente vai estar gravando Todo o tempo aqui Para vocês Com esse celular Então me perdoe A imagem ficar tremida Alguma coisa Mas é assim O que eu tenho É esse celular aqui O Android Eu vou continuar gravando com ele Quando a gente começou O canal A gente começou Com o Android também Então a gente Não tem nada a ver A gente voltar para o Android Ó Quando faz assim Olha como é que a imagem escura É essa Estão vendo Ó O iPhone não faz isso Mas aí Deus abençoar Que eu vou comprar O telefone novo Se Deus quiser Aí a imagem vai melhorar Aqui pessoal Tem uns pés de pepino Que eu plantei também Olha esse carreirão De mandioca Daqui até lá embaixo Tem três mil pés de mandioca E se Deus quiser Vamos estar plantando Lá do outro lado também Gente Ó Vamos plantar lá do outro lado Para ficar bacana também Beleza Então pessoal É Um grande abraço a todos aí Seja todos bem-vindos Vai ser vídeo assim Mais curto Até agora vai ser vídeo mais longo Mas eu quero que você entenda Entenda Tem pessoas também Que gostam de vídeo curto Né Esqueci de mostrar para vocês Olha esse pé de pepino aí Pé de pepino Esse pé de banana Também está bonito Banana ourinho Tem que vir até que dar uma limpada nela Ontem tinha uma passada de inchada Aqui nessa Nesse pé de banana E é isso aí galera Final de Tarde né Por do sol O sol está se ponhando lá E vou voltar ali E dar mais uma capina A imagem fica meia branca Tá vendo Não fica aquela imagem boa Mas é isso aí gente Forte abraço Que a todos com Deus Que é a melhor companhia Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui Ó pessoal Estão aqui agora Ia terminar o vídeo Mas não terminei não Estou fazendo um serviço Aqui agora Arrancando esse bico de pato Na beira da represa Aqui ó Está inchado Estava falando gente Vou mandar fazer Um galf de três pontos Né Adri É Um galf de três pontos Por que? Cabo grande né É um cabo grande Vou pegar uma Olha aqui Adri Olha Formiga cabeçuda aí Olha elas aí Ela está indo para onde? Ela está arrancando Algum lugar o Mato Foi aí Eu estava falando para a Adri Vou mandar fazer um galf Três pontos Vou achar uma foice velha Aí eu vou mandar soldar Esses três pés de vergalhão No pé da foice Assim Só para usar aquele cabo Aqui no lugar de colocar o cabo Aí para a gente Estar fazendo serviço aqui Todo mês tirar essa sujeira Daqui da beirada Porque Eu tiro ela para fora Essa sujeira E passo um veneno Aí eu mato Eu não gosto de jogar o veneno Dentro da água Mata peixe Então eu faço aqui Todo mês faço aqui A inchada fica ruim Aí eu faço aqui Tiro de quatro para fora É meio complicado Mas se eu fazer Lembrando que ele quer tomar um banho Também É Já cai dentro Já é pronto Represiona pessoal Vocês lembram aí Quem é antigo do canal Vocês lembram aí Opa Soltaram um foguete aí Uma bomba Quem é antigo do canal Vocês lembram aí Naquela época Nós moramos na chácara lá A gente ia no outro lado Lá para tomar banho na represa Para pescar né André É Nossa senhora Eu lembro Hoje graças a Deus Deus nos honrou Com essa represa aqui Agora nós vamos lá em casa Vamos pescar Aí 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 Pega 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 Daqui 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 Aqui Aqui Ela já viu Então é isso aí pessoal Estou fazendo essa limpeza aqui Para vocês verem como é As cores aqui na roça Estava limpando a mandioca Agora já estou aqui Limpando a beirada da represa E ela está sempre junto A cachorra E ela está para criar pessoal Quem quiser um cachorrinho aí Eu vou mandar para o Pelo Correio Pelo Sedex Pelo Sedex Né Selene Aí galera Tudo limpinho Até depois vai tomar um banho Né Selene É mesmo Fica limpinho Olha Ai que fácil eu fui agora Faz que eu fui Você cai aí dentro Você tem que mergulhar Para pegar a inchada E é assim pessoal Beleza Para não finalizar o vídeo mesmo Abraço a todos vocês Vou terminar o serviço aqui Senão o vídeo fica grande Valeu E aí Obrigado.